Então vamos lá, na minha opinião, a maior e melhor banda do Brasil Forró romântico de qualidade, a mensagem pro seu coração Desejo de Menina Essa é a obra do nosso amigo Egídio que marcou Oh que benção A grande história de amor dele Vem aí ela, agora, Anibali Bom demais Todo mundo Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter fiz um pedido e rezei Por onde andei Aprendi a te amar sonhando Dediquei meus sentimentos De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada A galera do sabadão que tá apaixonada Solta a voz e o coração O anjo linda apareceu O anjo linda apareceu Essa é pro Efraim Ribeiro, meu amigo e irmão Muitos apaixonados aqui hoje, né? O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Na fria madrugada Sozinha na calçada Ai, 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 ai O anjo linda apareceu Era você Era você Meio forte Meio forte Eu quero ouvir Eu quero ouvir Minha vida Sabadão 2012 ao vivo Eu vou pro intervalo Já já eu volto com a melhor banda do Brasil Desejos e meninas Já já A gente tá de volta com o número 1 Das tardes e sábado Meio norte